Letícia Thalia Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Eu não te quero nunca mais Somente agora entende O brilho das estrelas no céu Foi difícil conseguir Me livrar desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Eu não te quero nunca mais Eu não te quero nunca mais Por que você fez assim? Me enganou e só fez me eludir Foi numa noite de amor que me entreguei a você Agora você não liga pra mim Me faz não entender Que eu te quero, me apaixonei sem saber Você quebrou, foi chora meu coração E eu não posso viver mais assim Ao pensar em você, me fazendo sofrer Vou conseguir encontrar outro amor Sim, vou te esquecer Não aguento essa dor Não, eu não quero mais, baby Você só usou e abusou Fez brinquedo de mim Você quebrou, foi chora meu coração E eu não posso viver mais assim Ao pensar em você, me fazendo sofrer Vou conseguir encontrar outro amor Você quebrou, foi chora meu coração Você quebrou, foi chora meu coração Você quebrou, foi chora meu coração Não entendo o que aconteceu Nunca mais você aqui apareceu Pra um dia, não sei onde Sumiu, desapareceu Fiquei só Só no meu peito Sempre te amei Me entreguei pra você Nossas brigas passageiras Nenhum momento Nenhum momento você feriu Nenhum momento você feriu Por sentimentos Então me diga Por qual motivo você partiu De quem então Vamos lá, vamos mudar No meu peito No meu peito No meu peito No meu peito Sempre te amei demais Até quando esse louco O amor vai ter Mais atenção Até quando vou ter Que esperar você Pra não mais sofrer Até quando esse louco O amor vai ter Mais atenção, até quando eu vou ter que esperar você Dá-me mais sofrer A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos do escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa o estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre está lá e vê-lo voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê-lo voltar O tolo temer a noite como a noite vai queimer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Está lá e vê-lo voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê-lo voltar O tolo temer a noite como a noite vai queimer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Hummm, hummm Yeah, yeah, yeah Essas noites você me deixou assim Colando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu perdi, mas você também perdeu Eu perdi, mas você também perdeu Agora o que me resta são os pensamentos Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar Não podia evitar Adoro esse seu jeito de amar Adoro esse seu jeito de amar sobre meu corpo Você troca em seu coração Te procuro por você saber onde estás Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Pelo nosso amor Por isso escrevi essa canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro se saber onde estás Oh, 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 oh Vou resistir aos perigos desse amor Não vou deixar me envolver na ilusão, na sedução do teu olhar Não, eu não vou permitir mais uma decepção As armas desse falso amor irá ferir um de nós dois Não me leve a mal, não quero me envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir, enfim, não quero um outro amor assim Não vou permitir, enfim, não quero um outro amor assim Não vou permitir Não, eu não quero um outro amor Agora é frio, como a sua voz que prometeu Amor se viu e somenteu sobre o prazer Prazer a luz, sem ter que pôs E o do sentimento de amar Não soube encantar Tão real quanto o seu amor É o adeus que vai me dar Eu não vou chorar por você Eu não vou chorar por você Não vou deixar de viver A fantasia não deve existir Não vou permitir, enfim, não quero um outro amor assim Não vou permitir, enfim, não quero um outro amor assim Não vou permitir, enfim, não quero um outro amor assim Não vou permitir, enfim, não quero um outro amor assim Não vou permitir, enfim, não quero um outro amor assim Se me trair do teu jeito de amar Vai ser que eu vou lutar pra te reconquistar É uma fase, vai passar, ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim, não vai, não Tento te abraçar, mas você não quer, não sei porque você mudou E no seu olhar, nada é igual, quando eu te conheci Me traiu do teu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar É uma fase, vai passar, ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim, não vai, não É uma fase, vai passar, ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim, não vai Quer separar você de mim, não vai Quer separar você de mim, não vai Letícia Thalia A voz que encanta